Infelizmente, ontem nós tivemos um dia corrido desde de manhã, com reuniões em Porto Alegre, com os diretores da Unesul e da Planalto, à tarde por videoconferência com o diretor do Dair, mas infelizmente os proprietários resolveram, pelo fechamento da estação rodoviária de Cachoeira do Sul, e a partir de hoje, o que nós temos, conforme foi nos passado pelo Dair, pelas conversas que nós tivemos, nós só vamos ter um ponto de embarque e desembarque que vai funcionar junto à oficina e garagem dos ônibus da Unesul, que fica bem próximo. Esse funcionamento vai se dar a título precário, até que o Dair realize, o Estado do Rio Grande do Sul, a licitação do novo concessionário para prestar o serviço de estação rodoviária em nosso município. Essa licitação pode demorar mais de um semestre, mas outra medida também que foi ventilada ontem, na reunião que nós tivemos, é a possibilidade dos atuais proprietários transferirem a estação rodoviária, a concessão que eles têm, para um terceiro que já trabalhe neste ramo, que tenha outra estação rodoviária em outro município. Mas isso daí vai depender de uma negociação particular entre os proprietários da rodoviária, esse terceiro interessado, e a anuência do Dair com a concordância da substituição. E isso, pelo que o diretor do Dair nos deixou bem claro, só pode ocorrer antes da decretação da rescisão contratual. Caso não ocorra isso, vamos voltar ao ponto inicial de uma licitação feita pelo Estado do Rio Grande do Sul, e que daí o vencedor ou ele constrói, ou ele aluga a rodoviária, mas daí isso vai demandar um tempo que eu não sei precisar, que a gente não tem como precisar agora, porque se trata de uma licitação que vai ser feita pelo Estado do Rio Grande do Sul. Quem perde é a população, é o passageiro, é o usuário. A gente entende o lado dos proprietários, entende perfeitamente, em razão do fechamento, em razão da diminuição de venda de passagem de usuários de transporte coletivo. Mas nós vamos ficar vigilantes junto ao Dair para que saia o mais rápido possível a licitação, caso não ocorra a transferência da rodoviária. E precariamente vai funcionar ali na Unesul, onde as instalações são boas, a gente deu uma olhada, tem banheiro, tem cadeiras, tem um local abrigado por inverno, mas é um local precário que não é uma estação rodoviária.